Pelos poderes de WB Eu tenho o beat Joga tudo no caldeirão Me deixa a fumaça espalhar Mas tá grande nessa cena Eu quero ver no que vai dar Eu já tô com a lista na mão De tudo que vai precisar Quem prepara é minha feiticeira Bebe essa poção e voa Só toca essa duvenda à toa Receita começa com um chocolate Eu olhei no papel e falei como assim? Deve ser porque ela é muito gostosa E me lembra um chá de amendoim Essa vibe não sai da minha cabeça Eu não quero que ela desapareça Segundo ingredientes, deixa eu ver É um vinho, eu prefiro tinta e ela rose Eu gosto dessa taça com prazer Gosto de você Feiticeira mimada, eu vou te levar pra beber Ela quer magia Perde essa mania Cê não para mesmo, né? Marrou, marrou, marrou Se caiu no encanto dessa wave, né? Marrou, marrou, marrou Próximo ingrediente é aquele verde ney Joga tudo no caldeirão E deixa a fumaça espalhar Tá grande nessa cena Eu quero ver no que vai dar Eu já tô com a lista na mão De tudo que vai precisar Quem prepara é minha feiticeira Bebe essa poção e voa Só que essas nuvens à toa Vamos pro quarto ingrediente Eu não sei se esse daqui é um quarto Pra gente ficar Até na beira do mar Um chalézinho nas montanhas Que é pra gente ficar deitado Enrolado vendo o vidro que eu não quero Eu não quero ir lá pra França É mó clichê esse Paris Vou ver a chuva de toque Do jeito que eu sempre quis De umbróla roxa Com a mão na sua coxa Garota cê me acompanha Que eu tô vendo em slow moja Pega essa vibe pesada Se atrapalhar a mágica Eu vou te fuder Que tem grande gente da lista Tu sabe é o meu flowzinho de ET Mano eu vim pra mudar essa cena Cê sabe tem muito clichê Se a garabuça serviu Bota ela na tua cabeça E pega pra você Hoje eu tô louche Pizza touro bojo, né? Nem peguei no estojo Vou fazer um miojo Com fome, valeu, é nóis!